Olá amigos do canal, fazendo aqui mais um trabalho para falar novamente do nosso amigo Charles Venno. Pessoal, como vocês podem perceberem aí, eu estou aqui em uma área de preservação, tem um matagal, uma área preservada, é um ambiente que eu me encontro, eu me sinto em paz, uma paz interior, dentro deste ambiente, que é a natureza, gosto da natureza, amo os animais, e os insetos que nela existem. E hoje eu irei falar novamente sobre o trabalho de Charles Venno. O que me estimulou a fazer este novo vídeo, que eu não ia mais falar nesse assunto, não ia mais tocar nesse assunto do Charles Venno, foi o comentário, comentário de um amigo que foi lá no meu trabalho que eu fiz, falando dele, e ele falou, olha, o Charles postou um novo vídeo, tirando veneno, tirando peçonha das suas cascavés. Eu agradeço o comentário do nosso amigo, tá certo? Porque se não fosse esse comentário dele, eu não iria fazer este vídeo, mas esse comentário me estimulou a fazer este segundo vídeo, falando do Charles Venno. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que eu não sou biólogo, não tenho especialidade no assunto serpentário, não sou especialista em serpentes, mas tenho um conhecimento básico adquirido ao longo dos anos, pois eu morei muito tempo em sítio, em mato, convivi muito tempo com a natureza, e esse tempo que eu convivi com a natureza, eu me deparei com essas serpentes da espécie cascavel e jararaca. Tive encontros com elas, porém nunca fiz o que o Charles Venno fez e faz, tá certo? Que é uma mentira, tá certo? É um meio que ele está propagando arriscado, pois pessoas que não têm o conhecimento nem sequer básico, pode ser induzido a cometer este erro e pagar com a própria vida. Então, o meu conselho a vocês que estão me vendo, que chegaram ou chegaram a assistir este vídeo, o conselho que eu dou é que nunca façam o que o Charles Venno faz. Se um dia vocês entraram em contato com este tipo de serpente, se um dia vocês chegarem a ver este tipo de serpente, vocês jamais façam o que o Charles Venno faz, porque o que o Charles Venno faz, pessoal, aqui dali, não é verídico, certo? Eu irei falar dos últimos vídeos que ele fez. Aliás, ele fez até um vídeo também com a serpente em jararaca, que é a terceira serpente mais peçonhenta aqui da nossa região. Ela fica em terceiro lugar, em serpente peçonhentas e que devemos ter extremamente cuidado, um extremo cuidado com elas, está certo? Primeiramente, eu irei falar das suas cascavéis. Ele vem se apresentando sempre com as mesmas cascavéis, não muda. São sempre duas cascavéis que a gente vê nitidamente que não muda, é as mesmas. Aliás, tem vídeo dele dentro de uma residência, que creio eu que é a sua própria residência, que ele fala de um youtuber que não é brasileiro, certo? Que criava como pet, como animal de estimação, a mamba negra, que também é uma serpente que não temos aqui na nossa região. É uma serpente que é de fora do país, a mamba negra, mas é uma serpente letal, certo? A mamba negra é uma serpente, ela é grande e uma serpente extremamente peçonhenta. Ele fala, segundo ele, que este youtuber, ele passou por uma separação, segundo o Charles Veno, e ele entrou em depressão, certo? Isso quem fala é o Charles Veno, que eu não tenho conhecimento desse caso. E ele provocou a mamba negra para que ela desse-lhe uma picada e realmente foi o que aconteceu, segundo ele, certo? Essas palavras são as palavras dele. E ele, ela o picou no dedo e ele veio a óbito, tá certo? Então, é exatamente isso aí que ele faz. É criar essas cascavés como animal de estimação, domados, animais tirados da natureza, que isso aí não é certo. Quando você tira qualquer tipo de espécie de animal da natureza, você está causando um desequilíbrio ecológico. Ele está causando um desequilíbrio ambiental. Isso é crime perante a lei. Uma hora, nosso amigo Charles Veno vai se dar mal, pois os órgãos competentes, os órgãos ambientais vão chegar nele e ele vai ter que dar explicações dessas serpentes. Então, pessoal, as cascavés que o Charles Veno se apresentam não mudam. O ambiente que ele se apresenta com as cascavés percebe-se nitidamente que é o mesmo. A mata, a vegetação é a mesma, não muda. Assim como ele se apresentou agora recentemente com a jararaca. O ambiente é o mesmo, o cenário que ele monta é o mesmo, o modo atuante dele é o mesmo, ele chega como se nada estivesse acontecendo. A serpente já está ali naquele local, ele se faz que não sabe de nada, mas, porém, sabendo de tudo e num passo de mágica ele encontra-se com as serpentes e vai lá e pega e faz aquele teatro todo, bota na boca, beija e diz que são animais que não são agressivos, não são ofensivos. Mentira! Mentira! Tanto a cascavel quanto a jararaca são sim serpentes que devemos ter extremamente um extremo cuidado. São animais perigosos, possuem toxinas letais que matam. Está certo? Eu conheço casos, eu conheço casos, não é coisa que me disseram não. Caso que eu conheço aqui da nossa região de pessoas que foram picadas por essas serpentes e devido a não ter tomado o soro em tempo real, naquele tempo certo, ter tido uma certa demora, essa toxina fez um efeito devastador no corpo desta pessoa e quando ela veio ser medicada, veio tomar o soro, não fez mais efeito, pois a toxina já tinha tomado de conta do seu sistema todo, certo? Comprometido tudo e a pessoa veio a óbito. Então pessoal, temos que ter responsabilidade, temos que ter bastante cuidado com as serpentes peçonhentas. A jararaca, por exemplo, é uma serpente que ela é a maior causadora de vítimas, pois ela tem um comportamento mais agressivo, aqui nós chamamos de bote. Ela dá vários botos, certo? Vários botos aleatórios, um atrás do outro, ela não quer saber, ela quer saber que está dando até acertar. Por esse comportamento, ela tem causado muitas vítimas, ela está no topo de fazer vítimas, diferente da cascavel e da coral verdadeira, que aqui são as três serpentes aqui da nossa região, região nordeste, são as três serpentes que possuem mais peçonha. Em primeiro lugar, a coral verdadeira, em segundo, a cascavel e em terceira, a jararaca. Porém, a jararaca, por estar em terceiro lugar na peçonha, não se engane não, ela é a maior causadora de acidente humano, por ela ter esse comportamento mais agressivo, por ela dar seus botes aleatórios. Já a cascavela dá o bote certeiro, ela fica mais na dela certo? Quando a pessoa se aproxima dela, numa distância que não é segura, ela dá o bote certeiro. A coral, ela é mais difícil de dar uma mordida no ser humano, ela é mais na dela, mas também quando ela dá, pode ter certeza que se você não tiver um atendimento rápido, eficaz, você vai ter poucos tempos de vida, pois a peçonha dela é muito potente da coral verdadeira. mas voltando para o assunto Charles Vennon, não se engane pessoal, com o que ele fala, não se deixe levar pela propaganda enganosa que ele faz dessas serpentes, elas são perigosas, são peçonhentas, e se elas não forem criadas em casa, domadas, certo? Elas são serpentes que causam um certo dano a nós seres humanos, se ela conseguir nos picar. Então, meu amigo Charles Vennon se apresenta aí com suas mentiras, com suas farsas. A minha opinião sobre o trabalho dele não muda, é a mesma. O recado que eu tenho para ele, que ele faça um trabalho limpo de conscientização, um trabalho que traga a verdade àqueles que não têm conhecimento, para que essas pessoas não vão ser levadas ao engano e venham a ser picadas por esse tipo de serpente. Esse é o meu recado que eu trago para quem chegar a ver esse vídeo. Não brinque com as serpentes, certo? Não brinque com a natureza, pois a natureza tem suas adversidades. Devemos saber lidar com ela, porque senão nós pagamos com a própria vida. É mais um vídeo para o canal Oderlan Silva Coisas da Natureza. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver, ajude a compartilhar este vídeo. Deixe o gostei para ajudar o canal a fortalecer. Tá certo? E é isso aí, pessoal. É mais um vídeo para o canal. E aí E aí E aí Obrigado.